Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, por graça de Deus, aqui estamos congregados na comunidade orante para proclamar a palavra, tarefa nossa como discípulos e discípulas e ao mesmo tempo acolhê-la na sua interpelação com muito amor. Assim como Maria, que é exemplar e inspiradora, enquanto nos indica a importância determinante de estarmos abertos à palavra de Deus, para nos abrirmos à ação do Espírito Santo. A palavra nos adverte, nos indica, revoco aqui da carta encíclica, Dominum et Vivificantum, de São João Paulo II, quando ele comenta dizendo, O Espírito Santo será o defensor dos apóstolos e da igreja sempre presente no meio deles, ainda que invisível, como mestre da mesma boa nova que Cristo anunciou. É no testemunho do Espírito da verdade, meu irmão, minha irmã, que o testemunho humano dos apóstolos encontrará também o mais profundo fundamento interior de sua continuação entre as gerações dos discípulos e dos confessores de Cristo, que se irão sucedendo ao longo dos séculos. Sendo o próprio Jesus Cristo a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade, É o testemunho do Espírito que inspira, garante e convalida a sua fiel transmissão na pregação e nos escritos apostólicos, enquanto o testemunho dos apóstolos lhe proporciona a expressão humana na igreja e na história da humanidade. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Amado e amada de Deus, este Senhor Jesus, Mestre nosso, de quem somos discípulos e discípulas, nos chama a participar da sua intimidade e nos ajuda a compreender a sua extensão, a sua profundidade e o seu alcance. Não apenas nos insere nele e no Pai, mas nos mostra e nos dá o dom do Espírito que nos conduz. Por isso, a ele nos devemos abrir profundamente, invocando-o, para que possamos entrar na profundidade do amor de nosso Deus. Ele diz, muitas são as coisas que precisa nos dizer, mas nós ainda não somos capazes de a compreender. Se compreendêssemos de verdade tudo o que o Senhor nos quer dizer, a nossa vida seria diferente. Por isso, ele nos dá o Espírito da verdade, que é aquele que nos conduz à verdade plena. Não é tão simplesmente um ato nosso, da nossa razão, que precisa ser envolvida e levada nessa direção, mas é uma ação do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Pois o Senhor nos dá a garantia de que ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras. Só na medida em que nos abrimos à ação do Espírito Santo, é que podemos nos capacitar para estar agindo para além simplesmente daquilo que é evidente e do que dominamos. Por isso, ele glorificará Cristo e receberá do que é dele para nos anunciar. É só na medida em que nos abrimos à ação do Espírito Santo, é que nós nos aproximamos de verdade, da verdade plena de Cristo. E ele completa o Senhor, dizendo, Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e anunciará é dele. Somos então, amados e amadas de Deus, interpelados a compreender o sentido de nosso caminho para participarmos dos benefícios e graças que nos são dados. Subiria nos seus sermões São Leão Magno, quando diz, Os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor não foram passados na ociosidade. Pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, grandes mistérios foram neles revelados. No decurso desses dias foi afastado o medo da morte cruel e proclamada a imortalidade, não apenas da alma, mas também do corpo. Nesses dias, mediante o sopro do Senhor, todos os apóstolos receberam o Espírito Santo. Nesses dias, foi confiado ao apóstolo Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves do reino. Durante esses dias, o Senhor juntou-se como um terceiro companheiro a dois discípulos em viagem e para dissipar as sombras de nossas dúvidas, repreendeu a lentidão do Espírito desses homens, cheios de medo e pavor. Abramo-nos a ação do Espírito Santo e supliquemos, Dom Maior, que lhe venha em auxílio de nossa fraqueza. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.